Vamos falar em números, 5% de desgói É isso aí, ó, você que quer comprar uma roupa bacana, vai lá na Valeu Lá A virilha de morte penteada número 77 Em frente a Guarumoto Guarumoto, é isso mesmo, chega junto lá, galera Que tem bastante coisa lá pra vocês Garotos de bom gosto e garotos É isso aí, é marivado na área, galera É isso aí, mano, cabelo A galera tá assistindo o programa na pista, hein Aí sim, não é à toa que eu vou mandar aquele abraço Lá pra aquela galera da comunidade Do 15 aí, certo? Grande assistinte, ouvinte Ver sempre o programa, lindo, meu Eu chego lá, faço lá a molecada Tudo, ó, fala pro tio lá que eu tô mandando Um abraço, Alexandre É isso mesmo, aí Ale, um abraço da comunidade Lá, é isso aí, com certeza, e a galera tá assistindo Mesmo, hein, mano, cabelo, esses dias Eu fui sentar na mesa do meu gerente Pra pedir um empréstimo, né, porque o negócio Não tava fácil, o gerente pegou e falou Meu, tive na TV, eu falei Puxa aí, sim, é o Eric Lá do Bradesco Puxa aí Aquele abraço também, mas pode fazer Você viu ele na TV, mas ó, o bicho tá quebradão Faz o empréstimo, hein, não vai pensar que ele tá na TV Ganhando milhões não É, mas é isso aí O importante é que a galera tá assistindo Meu, eu quero agradecer mesmo Porque a galera tá chegando, tá entendendo O que que o programa quer passar E a gente passa na rua aí, eu e o Mano Cabelo A galera da produção, hein, os brunhos que andam de skate aí Nas pistas É isso mesmo Com o Fabiano da Night, meu Exatamente, em todo lugar aí a galera tá falando Reconhecimento Eu quero só agradecer, mano Aí, melhor que isso, irmão Só dois dias Só da hora Eu fico mó feliz Sem contar que a galera também tá entrando no nosso site O site, né mano Exatamente, que é o programanapista.com.br Depois que os programas vão pra televisão A gente põe lá no site, a galera tá acessando Tivemos no mês passado aí um bom acesso E também quero agradecer toda essa galera aqui Bacana, meu E é o seguinte Mas pra aqueles que assistiram E quem quiser assistir, mano No dia que passa E como que faz, Ale? Aí é só assistir aqui pela TV Cantareira Cada um 12 da NET Guarulhos Uou, certo Mas e se a pessoa estiver trabalhando E de repente não pode assistir na televisão O que faz, Ale? Não tem problema Simultaneamente todas as terças-feiras Às 5h e às sextas-feiras às 5h30 Além de passar no canal da NET 12 Guarulhos Também passa simultaneamente Pelo site da tvcantareira.com.br É só acessar lá E acompanhar simultaneamente Ao horário que tá passando na TV Certo, galera? Certo, e digo mais ainda Se não tiver como Tiver esquecido Entra no YouTube Programa na Pista Você vai achar toda a relação lá Naqueles programas que a gente já fez E, mano, fica à vontade mesmo Assista, certo? Manda os e-mails Dá dicas Que isso daí é muito bem-vindo pra nós É isso aí Quer falar com a gente? É só mandar um e-mail Vem pra contato Arroba o programanapista.com.br Fala o que você achou da galera O que você achou dos nossos programas Deixa lá a sua sugestão A sua crítica Que vai ser sempre muito bem-vindo Uou! Bem-vindo! Falou, galera! Foi bom enquanto durou Alemãs Exatamente! Esse é o pior momento Mas, assim, é o melhor também Porque a gente acabou de fazer o que a gente gosta E é pra vocês, galera! Uou! Beleza? Mais um programa terminando A semana que vem a gente tá aí de volta Com um programa bacana pra vocês Tudo muito skate e muita música pra vocês Uhuh! É isso mesmo, galera! Foi bom enquanto durou! É isso aí, até a próxima! Boa noite!